Hoje em Montevidéu, no Uruguai, foi anunciado durante reunião de representantes do Conselho do Mercado Comum do Sul que a Guiana e o Suriname vão aderir ao Mercosul como estados associados. Os países integrantes do Mercosul são Brasil, Uruguai, Argentina e Venezuela. O Paraguai está suspenso do bloco desde o ano passado.